Adore ao Senhor, dê o seu melhor, é a última noite, Ele é digno do seu louvor, digno da sua adoração. Vamos ouvir a igreja, a tua voz. A tua voz, eu posso ouvir, a governar, terra e mar, tua presença enche o céu, por isso, por isso, Deus. Eu creio em ti, confio em ti, exaltarei. Somente a Ele, somente a ti, o teu poder, posso sentir, vou declarar, que creio em ti, Deus. Adore ao Senhor, dê o seu melhor, é a última noite, todos juntos, a tua voz. A tua voz, eu posso ouvir, a governar, terra e mar, tua presença enche o céu, por isso, Deus. Eu creio em ti, confio em ti, exaltarei. Somente a ti, somente a ti, o teu poder, posso sentir, poder parar, e creio em ti, Deus. Você vai dizer agora, eu não nego a minha fé em ti, Senhor. Bem bonito. Não nego minha fé, não nego teu nome, eu creio em ti, eu creio em ti. Pode ser uma sorte. Não nego minha fé, não nego teu nome, eu creio em ti, eu creio em ti. Não nego minha fé, não nego teu nome, eu creio em ti. Eu creio em ti, eu creio em ti, confio em ti, exaltarei. Exaltarei, somente a ti, o teu poder, posso sentir, poder parar, e creio em ti. Levante a ti, eu creio em ti. Eu creio em ti, confio em ti, exaltarei. Eu creio em ti, confio em ti, exaltarei. E creio em ti. Eu creio em ti. Deus. 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 Foda-se